Quero vê-la sorrir Ela é bonita, seus cabelos muito negros E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de me perder e me entregar Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Queria ser o seu princípio e ser seu fim Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero vê-la sorrir Quero ver o seu corpo dançar sem parar Tequila 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 idade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto